Eu preciso fazer xixi Você quebra o clima? Você quebra o clima que tá acontecendo aqui agora? Ué, eu estou dentro do clima na verdade, porque é uma das frases que o Porretti mais fala no livro e na história Tá, e vocês vão entender porque quando vocês lerem, tá? Mas vamos falar dessa música maravilhosa que a gente tá ouvindo aqui Que é uma trilha sonora do filme Gente, eu toquei tanta música em casamento quando eu tocava numa orquestra aqui da minha cidade Essa música me lembra as histórias de amor da Band FM A Glau falou que não combina com casamento, mas Glau, você não foi um casamento direito É porque eu acho essa música muito triste, eu acho que ela não combina pra momentos muito felizes Ela é uma música meio melancólica Geralmente eles usavam essa música quando as pessoas estavam falando, fazendo seus lotos, alguma coisa assim Essa música bem superficial, né? Bem, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre esse livro aqui que é... Isso aqui é só uma roupa, a gente tira a roupa e fica pelada É, mas você vai deixar o vídeo e não vai ter a capa Sim, aí tem essa outra contra capa aqui Vamos falar sobre edição primeiro, né? Vamos falar sobre edição esse livro aqui Dá pra ver, vota de novo Vamos lá, essa aqui é a... Esqueçamos isso aqui Jacket Ele veio com a capa laranja, mas eu troquei pra azul porque eu enjoei da azul Eu perfei essa capa branca Mas por que você tiver... Aqui, é que tá o Correste escrito em baixo relevo, não em alto Então não dá pra enxergar Vamos colocar a Jacket de volta pra eles enxergarm Esse é um dos livros mais engraçados que eu li nesse ano Esse livro foi publicado pela Alife, né? Por isso que essa beleza aqui E como o Mikael disse, foi realmente um dos livros mais divertidos que eu li este ano também Você também? Até metade do livro, pelo menos eu dei bons risados Depois eu li... Acalmou um pouco, mas eu ri bastante no começo Então vocês viram a gente falar sobre esse livro no vídeo de lidos E outros vídeos também, né? E teve uma ocasião, teve uma situação em que eu estava lendo aqui no sofá E a Glaucia estava do meu lado e eu comecei a dar risada E a Glaucia sabia que eu estava dando risada e começou a rir também E eu comecei a chorar, de dar risada e a Glaucia começou a chorar De dar risada, de rir, de olhar e dar risada sem saber nem o que estava acontecendo Eu estava rindo sem saber porquê, o Mikael ria da situação do livro Mas aí depois de alguns meses ela veio ler esse livro e entendeu o meu sentimento durante a leitura Por mais que o livro tenha uma pegada bem melancólica devido à situação do protagonista Ele se enfia em cada uma, gente, que não tem como você não rir Não tem como A gente vai entrar em várias discussões de vários temas que eu e a Glaucia talvez discordemos um pouquinho Em relação a esse livro aqui E, bom, acompanha aí então a vinheta Vamos conhecer a história do Porest Gump Ele nasceu com o QI de 70 E ele foi meio que diagnosticado como idiota-savante Idiota-savante Isso, ele tinha algumas limitações Porém, em outras partes, ele era muito inteligente, muito esperto Em relação a matemática, em relação a ping-pong Mas é justamente isso que é o idiota-savante Esse termo de idiota-savante Conhecido também como savantismo É um déficit de inteligência aliada à habilidade intelectual Por exemplo, ele não sabe escrever E o livro denota isso nas próprias páginas Porque você vai acompanhar a forma como que ele se expressa A forma como que ele fala, a forma como que ele escreve E, assim, é cheio de erros gramaticais Cheio de inúmeros erros E ele realmente sabe dessas limitações E, por outro lado, ele é muito avançado No sentido de jogar xadrez, jogar ping-pong Jogar... O que mais? Não sei o que jogo Fazer cálculos! Durante alguns momentos da vida dele, ele consegue muito dinheiro Devido a essas habilidades, né? Experte que ele tem E as pessoas até falam Pô, idiota-savante Porque, pô, ele sabe isso, sabe aquilo, mas... Então as pessoas não compreendiam a situação dele como um todo Até por isso, teve todo um envolvimento com o exército Porque ele não foi dispensado e tal É, as pessoas achavam que ele tava fazendo de besta Na verdade, né? Se você tava fazendo de idiota, vem fazendo de besta Porque, na verdade, de burro você não tem nada É um... fica essa discrepância Na verdade, de burro ele realmente não tem nada E isso fica bem claro E até uma cena em que o cara tá precisando de parafusos pro pneu E ele sugere que o cara pegue os parafusos das outras rodas E coloque na roda que tá faltando os parafusos Porque, assim, senão eles não conseguiriam rodar o carro Então, tipo assim, ó, cada um tem quatro Tira um de cara e todos os rodafusos do carro E com três parafusos você consegue usar o carro Então, assim, ele realmente não é burro Ele só é idiota E aí são as palavras dele O Forrest presencia vários momentos históricos E as aventuras dele são narradas nesses momentos Como uma viagem à lua com um determinado macaco Uma Olimpíada de ping-pong Inclusive essa Olimpíada era uma confraternização Entre os Estados Unidos e a China, se eu não me engano Quando ele salva o presidente, acho que é mal o nome dele Malting Malting E ele não é muito bem visto, né? Não E ele salva ele de um afogamento, se eu não me engano E todo mundo fica Cara, por que você salvou ele? Por que você não deixou ele morrer? Só que ele, assim, como ele, na cabeça dele Ele quer sempre fazer o certo, né? Ajudar as pessoas Então ele pensa Gente, mas eu salvei o cara Por que o pessoal fica assim? Inicialmente o Forrest acaba indo pra faculdade Não era pra ele ir, mas desenrolar Ele acaba indo pra faculdade Ele conhece a Jane Que é a moça que ele se apaixona Primeiramente ele vai pra faculdade Porque ele era um bom jogador de futebol É isso que faz ele entrar, exatamente E na verdade, todas as habilidades É basicamente porque ele era um bom corredor Corra, Forrest, corra! Isso é uma grande referência ao livro Corra, Barry, corra! Acho que essa é uma frase meio clichê, né? Corra, Mikael, corra! Tá perdendo o óleo, muito forte! Ele é um cara de mais dois metros de altura Bem grandão Então acho que o pessoal, assim, olhava pro físico dele Falava, preciso desse homem Ele era a pessoa perfeita pra jogar futebol americano Corria pra caramba Enfim E ele foi solicitado na faculdade por causa disso Ah, ele conhece a Jane Ele se apaixona Porém, o caso dele com a Jane No livro todo É meio complicado Porque a Jane Ela tem um pensamento muito diferente dele Ela gosta do Forrest Mas não da mesma maneira que ele gosta dela Inclusive em determinada ocasião Ela meio que Complica a vida dele, né? Porque ela sabia das limitações dele Porém, foi para o cinema com ele E aconteceu o que aconteceu E ele saiu por errado ainda, né? Verdade Gente, o Forrest é muito inocente Ele se piou em várias confusões E ele não entendia, sabe? Por que que ele estava naquilo Porque na cabeça dele Ele estava fazendo certo É uma situação muito engraçada Que a gente não quer dar spoiler Mas se vocês vêem Ele olhava as situações de forma diferente Ele achava que estava acontecendo alguma coisa E na verdade não estava acontecendo nada Ele já foi preso Aconteceu tanta coisa Mas como ele foi expulso da faculdade Ele teve que ir para a guerra É o que sobrou A mãe dele sabia das limitações dele A mãe dele brigou lá no exército E disse para assim Meu filho é um idiota Vocês vão mandar ele para a guerra Ele só vai morrer E beleza Ele vai para a guerra E é onde que ele cria objetivos Porque ele conhece pessoas lá Ele conhece Ele cria laços com alguém E ele tem o objetivo, claro Criar E fazer uma loja de camarões E ele tem esse objetivo A partir de um amigo dele Ele compra os sonhos do amigo dele As ideias E não lembro o nome do menino agora Mas a gente vai fazer isso A gente vai criar e tal O livro inteiro é uma coisa Que ele bate na tecla Até chegar no final E ele conseguir Ele passa por várias coisas Por vários serviços Mas ele sempre tem aquilo na cabeça Que um dia ele vai ser criador de camarões Gente, o desfecho Da criação de camarões É muito legal Porque é tão surreal Quanto a viagem dele para a lua Porque ele também vai para a lua Com o macaco Ele também vai fazer um papel de ator Lembra aquela cena com a menina lá Em que tem o macaco Gente, aquela cena do macaco Tinha que ter no filme Mano, você tem tanta risada Que aquela cena do macaco Ah, eu não morri muito não Beleza, mas eu dei risada Eu li com a Larissa Do Lalibus Ela também adorou o macaco Assim, ele falou tanto Que eu acho que ele queria Espera, nossa Que que é essa coisa do macaco Que que é, que que é Tipo assim, ah, normal Assim Tá bom, tá bom, tá bom É, realmente Gente, no filme Não tem muita coisa Nossa, no filme eles chutaram bastante Mas tá escrito no final do livro Eles explicam Por que que eles mudaram muito Eu entendo em dificuldade De colocar um macaco Em uma cena com aquela O macaco é enorme Eles conseguem O macaco foi para a lua Se quiser eles conseguem Hoje em dia Mas o investimento Para fazer isso Ela é muito alta É, é que o filme Já é mais antigo, né Sim O ator que interpeço forte É o Tom Hanks É, obviamente Ele não tem dois métodos Nem é um baita homem também Dá para ver Só que, gente Eu acho ele perfeito Para o papel Ele interpretou tão bem A parte da corrida A parte da corrida É parte de tudo O começo dele No filme Quando ele está sentado Lá naquele banquinho Conversando sem parar Porque no filme Não acontece a história dele Na forma que é linear Ele simplesmente Conta a história Para pessoas Que vão passando Pelo banco Em que ele está sentado Então Ele está esperando Para pegar um ônibus Enquanto isso Vai demorar esse ônibus Então passa várias pessoas Algumas pessoas Não dão atenção Para o que ele fala Mas outras Conversam com ele Sempre assim Até certo ponto Porque no final das contas Não nos achava mentiroso Devido aos eventos Paranormais Vamos falar assim Que aconteceu E realmente Em uma vida só O cara foi para a lua Ele caiu lá Naquela floresta Lá de canibais Sim Ele foi para a faculdade Ele encontrou Vários presidentes De vários países Três presidentes americanos E um chinês Ele participou De partidas de xadrez Ele participou De partidas de ping pong Então É tanta coisa Que o cara Viu tudo isso Numa vida só Ele virou ator Ele conheceu uma atriz Super famosa na época Eu não lembro o nome agora Mas eu lembro Que eu procurei realmente Ela é muito bonita Pela descrição E na ocasião Em que ele está com o macaco O macaco entende totalmente E ele entende totalmente o macaco É uma viagem É muita viagem E nesse ponto Eu falo para a Glaucia É quase um livro de fantasia E a Glaucia discorda de mim Eu realmente discordo Por quê? Assim Apesar do livro ter um tom fantasioso Devido ao excesso De coisas que acontecem Eu tive que isso Acontecer tanta coisa Na vida de um ser humano só Você precisa de muitas vidas Para viver o que ele viveu Mas eu não considero Que seja um livro de fantasia Não fantasia como você está acostumado É como o Harry Potter Como o Senhor dos Anéis Talvez fantasia Como um livro ou outro Mas ele deixa de ser fantasioso Não é um livro de ficção Se é fantasioso É fantasia É, ele é um livro fantasioso Mas ele não tem elementos de fantasia Depende Depende Quando você fala sobre Todos esses aspectos Em um conjunto Não seria um elemento de fantasia? Como não? O que que é? Tudo o que aconteceu com ele A história foi fantasiosa demais Então pronto É um livro de fantasia praticamente A gente não vai se entender nisso Outro ponto que eu vou levantar Que eu acho importante Que eu mencionei no vídeo de Lidos E eu falei que ia falar melhor aqui Em relação ao que o Michael comentou No começo do vídeo Que é a grafia do livro E algumas coisas que não bateram Durante a narrativa Ao mesmo tempo Que a história é contada Pelo ponto de vista do Forrest E a forma que ele fala E escreve Então as palavras São de várias formas erradas Do mesmo jeito Que foi em Flores Paráudio No que a gente deu Aqueles exemplos Também é aqui As palavras são escritas De forma errada No mesmo parágrafo Numa mesma narrativa Na hora que ele tá falando errado Ele usa termos E colocações Muito além Do que aquilo Que ele tá falando Então fica muito discrepante Sobre a grafia Eu concordo completamente Tipo Alguns dias depois Me falaram Para ir na sala Da doutora Welton Nossa Ele escreveu Sem palavras certinho Outro dia Eu tava descendo A rua E um homem tava Trabalhando No jardim Ele tinha um monte De arbusto Para plantar E ele falou Para mim Forrest Quer ganhar um dinheirinho Eu falei Aham Tem esses erros Gramaticais Ok E eu acho que esses erros Foram muito bem adaptados Pro nosso contexto Já que é um livro americano E esse livro Que é um idioma inglês Foi adaptado Pro português De uma forma bem Ok Então o que a gente Quer dizer é que Embora o Forrest Ele tem toda a dificuldade Para se expressar E ter uma graça adequada Em alguns momentos Ele usa termos Não usuais Que até a gente Que está habituado Com muita leitura Tem dificuldade Em fazer essas colocações Eu encontrei isso Em vários pontos Então pra mim Isso ficou muito discrepante Eu acabei reduzindo Pouca nota Por causa disso Ou a pessoa Tem uma inteligência limitada Para falar Ou ela entende Do que eu tô falando Embora a questão Do idiota savante Realmente Deixe evidente Que a pessoa Tem essa ambiguidade Intelectual Ficou bem evidente A dificuldade que ele tinha Na gramática É Nas matérias Ele ia mal Ele não conseguia ir bem Em relação ao livro Ao filme Realmente teve muitas diferenças Não teve essa parte Do macaco O macaco O macaco O macaco Birra das coisas Que ela faz Com o Conflor Mas enfim A gente aceita Porque não tem o que fazer A Jane do filme É pior que a do livro Sim é muito pior Eu não gostei da Jane do filme Só que as duas Tanto no livro Quanto no filme Elas tem uma vida Bem liberalista Tipo batalhadora Luturando pelos direitos Essas coisas Pelas guerras Uma coisa que não tem no filme Mas tem no livro também Porque eles participam De uma banda Não tem no filme Mas essa é outra habilidade Bem presente no Forrest De habilidade musical É ele e a gaitinha dele Tem no filme a gaitinha? Acho que tem, né? Não lembro Não lembro Acho que tem Enfim O Forrest passa muito preconceito Muito bullying Devido a isso Tanto no filme Quanto no livro Mas o livro tem uma pegada Bem divertida Ele passa uma mensagem De esperança Que apesar das limitações A pessoa pode conseguir Pode alcançar Seus sonhos Seus desejos Enfim Ser idiota Não é nenhuma caixa De chocolate Tem essa referência No começo do livro Quando ele está lá no banco Contando as histórias Ele está com uma caixa de chocolate Sim No filme O filme inteiro Ele está com essa caixa de chocolate Agora que eu fui cair Minha ficha Em relação a essa referência O filme é maravilhoso Ele tem uma trilha sonora Muito bonita Que vocês viram Tanto no começo Ele tem uma mensagem bonita Claro que o livro É bem mais aprofundado Tem muitas diferenças Infelizmente Mas mesmo assim É essência O filme manter a mensagem E acho que vale muito pena Assistir e ler Eu vou deixar o link de compras aqui Caso vocês tenham se interessado Eu acho que na Amos Só tem essa edição Do livro do Forrest Não sei se tem outra Eu sei que a Nama edição Não é muito barata Mas quem se interessa Ele tem 4 contas Quando eu comprei E ele não abaixa assim Mais que isso Eu não vi ele A parte de 50 Mas enfim Promoções estão aí Quem quiser comprar Vale super a pena O livro é de qualidade Tem jack de capa dura Vale super a pena A leitura Para se divertir E quero saber também Se vocês já leram Se vocês assistiram o filme Onde que ele está Na Amazon Prime Ou na Netflix Não lembro não Ele está Em algum lugar aí É porque a gente Assim nos dois A gente Na hora de assistir Depois a gente não lembra Então nos dois Tá Também vou deixar Minhas redes sociais No meio do Miquel Para vocês Não seguirem por lá E eu guardo vocês Para conversar aqui embaixo Sobre essa história Que vocês acharam Se vocês ficaram Com vontade de ler E de assistir Beleza? E até mais Porque eu vou fazer recheio Eu também vou agora Bora Falar do formato De vontade